Eu quero saber se tem algum mestre que eu não enxerguei, que eu vi. Mestre Vinda, foi apresentado? Foi, né? Mestre Caxixi, por favor. Eu gostaria que os senhores mestres, por favor, abriçam a roda e os senhores mestranos aí de cateleiras e os senhores mestres, por favor, abriçam a roda e os senhores mestres, por favor, abriçam a roda e os senhores mestres de Capoeira, de Brasília, aqui há, como ele disse, agora há 13 anos. Há 13 anos, onde essa área aqui é uma área neutra, onde já passou por um período que era um mestre ou um grupo não podia cruzar com o outro, mas essa área continuava neutra, com bandeira branca. E hoje está aqui todo mundo mantendo essa tradição, mantendo essa tradição que ele preserva aqui no zoológico há 13 anos. Isso é muito importante e é muito difícil de alguém conseguir isso no meio da Capoeira. Tanto é que eu acho, e aí eu já falei com ele, que o mundo dele não deveria mais ser chamado de baleado, e sim aliado. Ele consegue aliar todos nós no mesmo círculo da vida, criando essa amizade, essa capacidade de interagir numa mesma vibração. Então, a partir de hoje, eu vou chamá-lo de aliado. Muito obrigado, mestre. A palavra do mestre Tagoza. Acabou de chegar aqui o mestre Mirimau, por favor, mestre Mirimau. Contra o mestre Ogro, que está ali também. E o contra o mestre Códio, que está ali também. O contra o mestre Teixinho, em Paracatú, em Minas Gerais, comendo suave, no fogo de pau. Tem mais algum contra o mestre, pessoal? O contra o mestre Jaleia. o contra o mestre Carlinhos? O contra o mestre Carlinhos? Obrigado.